Não é a noite não, não é a noite não Não é a noite não, não é a noite não Não é a noite não, não é a noite não Não é a noite não, não é a noite não Não é a noite não, não é a noite não Não é a noite não, não é a noite não Não é a noite não, não é a noite não Não é a noite não, não é a noite não Não é a noite não, não é a noite não Não é a noite não, não é a noite não Não é a noite não, não é a noite não Não é a noite não, não é a noite não Música 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 Música